Não deu, eu tava a pé E andava sujo do trabalho duro Olhava um tipo nem sei quem é Mas veio o futuro com progresso justo E hoje eu tô montado na fé Que acompanha o santa, chama todas elas Não deu, eu tava a pé E andava sujo do trabalho duro Olhava um tipo nem sei quem é Mas veio o futuro com progresso justo E hoje eu tô montado na fé Que acompanha o santa, chama todas elas E hoje, e hoje, e hoje sabe como que é Tá com a pica nelas, depois joga o fora E se ficar no meu pé Ensino pra elas como é que esnoba E hoje sabe como que é Tá com a pica nelas, depois joga o fora E se ficar no meu pé Ensino pra elas como é que esnoba Como é que esnoba Como é que esnoba E hoje, e hoje, e hoje sabe como que é Tá com a pica nelas, depois joga o fora E se ficar no meu pé Ensino pra elas como é que esnoba Ensino pra elas como é que esnoba E hoje sabe como que é Tá com a pica nelas, depois joga o fora E se ficar no meu pé Ensino pra elas como é que esnoba Como é que esnoba DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos moguinhas Tchau 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 Tchau